Como a A24 está revolucionando o cinema? A A24 está revolucionando o cinema? O que é a A24? Como come-se? Como se reproduz? Onde vive? A A24 é uma empresa independente? Vamos ver? Vamos. Quando eu falo Pixar, você lembra das animações feitas por computação gráfica. Quando eu falo do estúdio Ghibli, você pensa nos animes. Agora, quando eu falo de A24, o que você pensa? Você pensa em cinema de qualidade feito hoje em dia, certo? Não. Não. Ai, ai. O que você pensa quando pensa em A24? O que você pensa quando pensa em A24? Eu penso em baleia. Minha baleia. Ah, tá. Pensa no filme. É bom. E aqui, vamos. Vamos lá. Antes de a gente começar, para que não venha fã de empresa aqui reclamar, que vai começar as comentários aí no YouTube. Aqui no YouTube tem uma galera, tem uns liberais que chegam de vez em quando, né? Aliás, se inscreve aqui no canal. Beleza? Tem um desliberal que chega de vez em quando que não consegue interpretar muito bem as coisas. Interpretação e liberal não é uma parada que combina, né? Mas aí, de vez em quando, chegam os fãs de empresa e a gente precisa deixar claro. Meu problema com A24 não são os filmes da A24. Tem muita coisa legal na A24. Tem muita coisa ruim na A24 também. Mas isso é em qualquer estúdio, tá? Meu problema é com a A24, com o marketing torto que se fez na A24, e, sobretudo, que cria uma visão distorcida sobre o cinema de gênero. E como todo esse marketing também em torno da ideia de que A24 é um estúdio independente e que produz cinema diferentão. Meu problema tá aqui. A gente vai tentar destrinchar um pouco isso durante o nosso encontro. Mas o que eu penso quando eu penso na A24 ou penso no fã de empresa? Inevitavelmente. Não tem jeito. Eu não vou conseguir, não conseguirei mais dissociar a ideia de A24 e fã de empresa. Não dá. O que seria fã de empresa? Seria justamente essas pessoas que são fãs da empresa e não dos seus realizadores, não dos filmes. Vocês conseguem conceber a ideia? Olha só o que eu tô falando. Vocês conseguem conceber a ideia de que as pessoas creem que A24 é um estúdio que produz cinema autoral, mas que elas não conseguem reconhecer os seus autores? não conseguem? Não conseguem? Tirando lá o Uyghurs, quando faz a bruxa, ou o Ariaster, talvez, as pessoas assistem aos filmes da A24? Olha, A24 faz filme autoral, faz filme diferentão. Não, não é A24 que faz. Quem fez foi seus autores. A A24 financiou esse projeto. Ela pode estar aceitando projetos que têm alguma carga autoral. ainda que isso seja problemático de se dizer, porque a gente vê que os filmes da A24 em algum grau são muito semelhantes. Então, assim, existe uma estética do estúdio. Não é como se houvesse carta branca pra esses autores. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas as pessoas não sabem quem são os autores que realizam os seus filmes. Mas sabem que foi A24. É fã de empresa, não é fã de filme. Beleza? Isso que eu tô falando. Pois é, parece bizarro que a mesma produtora que fez Euforia ajudou também a lançar a carreira da diretora de Barbie e foi uma das responsáveis pela nova onda de sucesso de terror. Mas, eu digo pra você, a A24 fez tudo isso e muito mais. E eu vou te contar agora como que essa empresa dominou Hollywood. Os últimos anos têm sido muito bons pros fãs de cinema. Ainda mais se a gente for falar especificamente... Ah, é muito... Sei lá. Eu sinto muito que é surfar na onda do... É aquilo que eu digo pra vocês, gente. Olha só. Eu tô tentando não ir pra um lugar muito pesado. A crítica de cinema, ela precisa ser um agente reativo ao que está posto. Ela precisa. A crítica de cinema, ela é antítese no processo de desenvolvimento da linguagem. Nós somos antítese. Ou seja, nós percebemos a natureza, nós percebemos a realidade, portanto percebemos o cinema do nosso tempo e reagimos a ele enquanto antítese. O cinema, o mundo, a natureza é a tese. Nós somos antítese. Pra que haja um desenvolvimento, um processo de... Um motor narrativo da história. Pra que as coisas desenvolvam. Pra que se produzam novas sínteses. E dessas sínteses, novas antíteses, dessas antíteses, novas... 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 Teses. Sínteses, né? Então, assim... É nosso papel ser antítese desse processo. Acontece que... Sobretudo quando a gente está inserido... Olá, muito obrigado, beterrabas. Acontece que... Quando estamos inseridos nesse processo do capitalismo tardio... E veja... O cinema é uma arte que já surge no capitalismo industrial. Então ele já carrega desde o início esse problema. Só que conforme esse capitalismo vai se desenvolvendo... E a gente chega nessa toada do capitalismo tardio... Isso se torna ainda mais radical. A função do crítico vai sendo absorvida pelo mercado. E quando essa função do crítico passa a ser absorvida pelo mercado... Ela deixa de ser antítese. E ela se torna também tese. Muito obrigado, Cadu! Só uns cinco já, hein? Falta só cinco. A gente volta a ser tese. A gente deixa de ser antítese. E aí é tese mais tese. Isso produz o quê? Absolutamente nada. E quando eu digo isso, é justamente dizer que... No capitalismo tardio... A crítica é absorvida pelo seu discurso e se transforma em guia de consumo. E mais... Em propagador das ideias do próprio mercado. Quando eu vejo críticos de cinema ou influencers de cinema falando esse tipo de coisa da A24... Eu não consigo pensar em outra coisa senão isso. E veja... Olha só o que eu estou dizendo. Não é culpa dos influenciadores. Não é individualizar o problema. Mas é a transformação da função da crítica em um agente de mercado. Em tese. O abandono da crítica de cinema como antítese no processo de desenvolvimento da linguagem. É esse mercado absorvendo. E transformando a crítica em um dos processos de marketing da empresa. E é assim que a A24 construiu a ideia de que ela é uma empresa independente. Que ela é uma empresa diferentona. Que está mudando os rumos da indústria. E mais uma vez. Meu problema não são com os filmes feitos para A24. Porque eu adoro muitos deles. Mas A24 não é nada disso. Nada disso. ...e a crítica contribui para esse processo. Para essa criação dessa aura. Dessa mística em torno da empresa. Ainda mais. Se a gente for falar especificamente para os fãs de terror. Hereditário. Pearl. Morte, morte, morte. E o recente aí. Fale comigo. São só alguns dos filmões que saíram na última década. E todos eles têm alguma coisa em comum. Ó. A24. A história da empresa não começou com um artista. Mas sim como engravatado. O Daniel Katz. Que era o chefe de um grupo de financiamento. De uma empresa de consultoria financeira. Ele trabalhava ali a... Sério? 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 Ora. Eu não esperava. Não esperava isso. Eu achava que tinha sido um grande autor. Que pensou... Tá faltando uma empresa que dá carta branca para os diretores. Tá faltando no mercado isso. Uma empresa independente. Que permite que os seus realizadores façam filmes disruptivos. Eu achei que fosse isso. Eu juro que eu não assisti o vídeo. Juro por tudo na minha vida que eu não assisti o vídeo antes. Ajudando a bancar algumas das produções para o cinema. E também para o streaming. Uma vez ele estava ali. Dirigindo em direção a Roma na Itália. Numa rodovia chamada Autoestrada dei Parque. A viagem fez ele ter um momento de clareza. Inspirou ele para abrir a própria empresa. Ele nem precisou pensar muito para decidir o nome. Já que a rodovia tinha um apelido que não significa nada. Mas que soava muito bem aos ouvidos. Autoestrada A24. Katz se juntou a dois amigos que trabalhavam também. Essas histórias do surgimento das empresas são muito bizarras também, né? Não. Eu estava assim no meio da estrada. A estrada A24. E de repente surgiu uma ideia de criar uma empresa. A empresa que mudaria o rumo da indústria. Não é assim, né? Um momento de inspiração na estrada. Em diferentes áreas do cinema. Um numa produtora e o outro numa distribuidora. É, mas precisa da mística. Precisa criar essa história, né? O que o trio tinha comum era a ideia de que nos anos 90 eram feitos filmes muito mais ousados. E não no sentido... Ah, no meu tempo que era melhor. É que eles realmente achavam que Hollywood estava com medo de fazer produções arriscadas. Então existia uma oportunidade comercial em fazer filmes pensando nos perturbados que gostam de ver filme estranho. E isso não é uma crítica, tá? Até porque você sabe que aqui não é lético que não falta gente perturbada de verdade. Nessa série de TV, um monte de anteróis que são os caras perturbados de verdade, né? O cara que quando era criança... São os caras perturbados. São os caras perturbados. A 24 foi crescendo de passo em passo. Quando surgiu lá em 2012, a empresa era só uma distribuidora. Ela não produzia filme algum. O trabalho deles era fechar contratos com filmes independentes que já estavam prontos e aí bancar os custos pra levar esses projetos pro cinema. Essa é geralmente uma coisa que não acontece nos estúdios grandes. Quando a Disney, por exemplo, produz... Então... Aqui a gente já começa a ver como a empresa começa a funcionar, né? Mesmo antes dela produzir os seus próprios filmes. A 24 é uma empresa que criou uma aura autoral em torno da empresa e não dos seus autores. Essa é a parada. Essa é a parada. Então, antes mesmo da empresa começar a realizar os seus filmes, ela foi até os festivais de cinema. Comprar direitos de distribuição de filmes que carregavam algum grau de semelhança àquilo que ela desejava. Filmes esses que carregam consigo uma estética que seria a estética da empresa. Mesmo antes de começar a realizá-los. Então, não há nada de disruptivo. O que existe aqui é padrão. É construção de padrão de gosto. Construção de demanda em torno desse padrão estético. Que, através do marketing, se impõe uma ideia de que há... De que há algo disruptivo. Se introduz a ideia no marketing de que ela faz algo diferente. Mas é padrão. É padrão. Produz seu filme? Ela mesma distribui. Mas o cinema independente é diferente. A galera ali dá a vida pra rodar um longa sem nem ter ideia se ele realmente vai ser exibido ou não nas telonas. Geralmente, eles não são. Segundo o Stephen Follows, que é um pesquisador de dados da indústria da sétima arte. 90% dos filmes independentes feitos nos Estados Unidos entre 1999 e 2018 nunca chegaram aos cinemas. Esse é um dos motivos pelos quais existem os festivais de cinema. Porque, geralmente, é lá, nesses lugares, que esses filmes fecham acordos com distribuidoras. E assim eles garantem que vão ser exibidos. Perfeito. Olha só, gente. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. É pra vocês entenderem como é que funciona a lógica dos festivais de cinema. O festival de cinema, todo festival de cinema, tem um viés. Tem um interesse por trás. Um interesse político e econômico. Tá? Todo festival. E esses festivais independentes... Gente, eu tô com um pigarro aqui na minha garganta. Tá fazendo eu ficar rouco. Pera aí. E esses festivais independentes, eles nada mais, nada menos são do que feiras de filme. É isso. Literalmente. É uma feira de filme. Onde se exibe esses filmes e onde há uma espécie de... Levando pra linguagem do futebol... Olheiros. Sabe? Existem olheiros ali que tão olhando aqueles filmes e opa, esse filme aqui tem uma... Tem uma capacidade. Sabe? Então eu vou comprá-lo. Sabe? Então os festivais de cinema, eles não têm necessariamente um interesse com a arte. Mas com a distribuição. Com o lucro. Com o mercado. Com a indústria. Tá? O trabalho da 24 nesse comecinho era justamente esse de fazer uma curadoria desses longas independentes. Que estavam lá nesses festivais, grande, pequeno e tal. E que eles achavam que tinha potencial. Pra chegar nos cinemas. Por que que eu digo isso tudo? É importante que a gente fuja desse lugar romântico de enxergar a arte. Ou seja, de tentar perceber os festivais. Ou os filmes que a gente assiste fora do contexto pelo qual estamos inseridos. Então, abandona esse lugar romântico. Sabe? Passa a compreender o contexto pelo qual as coisas estão inseridas. É entender que o festival de cinema é maravilhoso. A gente ir pra um festival de cinema, assistir os filmes num festival. É gostoso. Mas saber que o festival tem um interesse por trás. Ele não tá ali querendo te mostrar arte pela arte. Sabe? Até porque isso não existe. Esse papinho de arte pela arte, esse papinho de arte descolada do mundo, não existe. A arte está inserida sob um contexto específico e, portanto, o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. E, portanto, a sua exibição, a sua produção, o seu consumo está ligado à maneira como nós nos relacionamos com o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. E as contradições que ele nos apresenta. Logo no ano que a empresa foi criada, eles conseguiram seu primeiro sucesso. Spring Breakers, Garotas Perigosas. Você lembra desse filme? O diretor Harmony Corrine tem até uma teoria do que diferencia a A24 das outras empresas do ramo. Abre aspas aqui pra ele. A essa altura, quem comanda Hollywood são os contadores. Então, toda vez que você conversa com alguém que não é simplesmente um contador, não é só um burocrata, é empolgante. E a A24 tem um coração. Além dessa sensibilidade artística nesse coração, na hora de escolher em que filmes... Coração. Coração da A24 aqui, ó. Esse é o coração da A24. Só que não tá vazio igual o meu, não. Só que o coração da A24 não tá vazio aqui igual o meu, não. Esse é o coração da A24. Antes de apostar, a empresa também é muito eficiente em garantir que esses produtos cheguem ao público final. Quando a A24 foi fundada, um dos objetivos deles era não usar métodos tradicionais de divulgação. Eles queriam fazer filmes que se espalhassem no boca a boca. Ou, mais especificamente, no clique a clique, né? Já que o público-alvo deles eram principalmente os millennials e, mais recentemente, também a geração Z. Então, o jeito de se comunicar com esse público não era colocando outdoors nas ruas. Na verdade, o que eles gostam, o que eles fazem muito bem mesmo, é postar meme no Facebook, no Reddit, no Twitter, no Instagram. Durante o festival, o South by Southwest, que ia rolar lá em Austin, no Texas, ia rolar a estreia de Ex Machina. E eles criaram até uma conta fake do robô Ava no Tinder. Ela se passava por uma pessoa real, pra conversar com a galera que tinha cara de cinéfilo. E ele ia fazendo perguntas estranhas, tipo, o que significa ser humano? Pra encerrar o papo, ela enviava um link pro Instagram do filme, convencendo a galera a assistir o filme. Tava ali, ó. Bom, acho que foi, porque o filme deu certo. E a 24 foi a primeira empresa de Hollywood que realmente entendeu a linguagem da internet. Como eles têm o foco nessas produções meio estranhas, eles sempre foram muito bons em identificar quais eram as cenas mais absurdas dos seus filmes. Com mais potencial viral. Foi assim, por exemplo, com o Mon... Ou seja, potencial de reconhecer padrões. Gente, potencial de reconhecer padrões. É uma empresa que atua em determinados padrões. E, gente, eu já falei isso pra vocês, gente. Já falei isso pra vocês. A indústria da cultura não é só o filme da Marvel. A construção de demanda e de gosto não parte só da Marvel. A Marvel, ela parte de um pressuposto mais geral. Ou seja, de um público geral. Mas há padrões a serem construídos e, portanto, demandas a serem construídas em determinados... Em outros aspectos. Pelos quais a 24 atua. Na internet, sobretudo. Sabe? Eu gosto de X-Máquina. Eu também gosto de X-Máquina. Eu acho legal. É o monólogo do James Franco falando sobre os shorts e blusas dele no Spring Breakers. Ou o Oscar Isaac dançando em X-Máquina. Ou, mais recentemente, em Pearl. Na hora que ela tá gritando com a amante. Ou dançando com o espantalho. Ou ela sorrindo pra câmera. Enfim, em qualquer cena do Pearl. Ou seja... Vamos mudar o rumo aqui? A A24 criou o jovem insuportável do Twitter. Gente, se tem uma coisa que eu detesto no Twitter... É o Twitter. Brincadeira. Se tem uma coisa que eu detesto no Twitter... É o jovem que só sabe responder as coisas... Com um gifzinho dos filmes da A24. Quando é de Pearl, então... Puta que pariu. Se tem uma coisa que eu detesto... É jovem... Que responde com gif no Twitter. Parar também que desde o começo... Os filmes que a A24 distribuía... Sempre tinham uma estética muito bonita. Cenas com iluminações coloridas... Cenários que chamavam a atenção... Tudo isso, sabe? E isso também deu muito certo nas redes. Porque quando você bate o olho... Alguém que tá postando aquilo... Um framezinho que seja... Você fala assim... Hum... Tá legal isso aqui. Dá aquela curiosidade... Aquela vontade de assistir ao filme. E aos poucos... A A24 foi enchendo o catálogo com filmes aclamados. Até que em 2015... Eles decidiram distribuir a Bruxa. O que foi um passo gigante pra empresa... Porque eles estavam entrando no território desconhecido... Dos filmes de terror. A estratégia da maioria dos filmes independentes... Sempre foi apostar no Oscar. Que é... Sem dúvida... É a maior vitrine... Pra esse tipo de produção. Se o poster do filme tiver escrito ali... Indicado a 2, 3, 4 Oscars na categoria... Blá, blá, blá... Cara, é muito mais provável... Que ele atraia a atenção do público... E se saia bem das bilheterias. Mas a gente tá falando aqui de um gênero... Que quase nunca aparece no Oscar. Então essa estratégia não se aplica ao terror. Quando eles compraram ali... Os direitos de a Bruxa... No festival de Sundance de 2015... A ideia era mandar o filme direto pra DirecTV... Que é um serviço de vídeo on demand... Com quem há 24 tem parceria. Mas como o filme era de um diretor estreante... E não tinha nenhuma estrela... E era tipo um terror bem estranho... Sem nenhum susto... Cara... Não parecia que era uma boa aposta. Mas do nada eles mudaram de ideia... E não só decidiram levar para os cinemas... Mas também distribuir com lançamento amplo. Ou seja... Com exibição em mais de 2 mil salas... Lá nos Estados Unidos e no Canadá. A única vez que eles... Independente, né? Super independente. Tinham feito isso antes... Foi com o Tusk, do Kevin Smith. E deu certo? Lógico que deu. A Bruxa tinha um orçamento de 4 milhões de dólares só. E o faturamento dela foi de 40 milhões no mundo inteiro. O filme virou um fenômeno... E abriu ali as portas... Para o Robert Eggers... Para a Anya Taylor-Joy... E colocou de vez a A24... Na cena dos filmes de terror. Boa parte desse papo de... Terror elevado... Que a gente tanto ouviu falar nos últimos anos... Se deve ao tipo de terror... Que a A24 ajudou a popularizar. A Bruxa, Hereditário, Midsommar e O Farol... São alguns desses filmes que poderiam muito bem ser dramas. Os filmes são desconfortáveis... Mais do que assustadores de fato. E abordam muitos problemas fáceis de se identificar. Como traumas familiares... Conflitos de geração e luto. O grande diferencial é que essas coisas são colocadas na tela... De um jeito perturbado. Aquele jeito que a gente sabe... Que você não vai ficar confortável ali no cinema. Nem todo mundo gosta desse termo de terror... Por elevado. E convenhamos, tem filmes que se encaixam nessa categoria... E foram feitos há décadas. Mas mesmo assim, A24 foi parte do motivo... Pelo qual o terror está passando por uma fase tão boa. A24... A24... Primeiro assim, a distribuição... Quando ele diz aqui... Que o Oscar, ele não aposta em filmes de terror... É uma verdade. É uma verdade. E que os filmes independentes, eles gostavam... Eles gostavam não. Eles são... As apostas dos filmes independentes é chegar ao Oscar... É uma verdade. Agora... É uma mentira... É uma mentira... Que a A24 não esteja tentando emplacar os seus... Terrores elevados... No Oscar. E a prova disso... É justamente esse projeto de... Transformar... Ou de esconder o terror... Em prova do drama. Essa é a prova viva... De que a A24... Quer... Seus filmes de terror... No Oscar. Escondendo... O seu gênero... Pra isso. Escondendo o seu gênero pra isso. Não existe terror elevado. Não existe pós-terror. Por favor. Por favor. Não caia nesse... Nessa onda. Por exemplo... Vai lá assistir o Fale Comigo... E depois você volta aqui pra... Falar comigo. Pra mostrar que você entendeu o que eu tô falando. Isso aqui é uma peça de publicidade. Publicidade elevada. Depois de A Bruxa, o próximo grande passo da A24 foi quando eles decidiram produzir seus próprios filmes. Eles correram atrás de algum roteiro que fosse empolgante. Mas que não precisasse de um orçamento muito grande. E eles tiveram a sorte de encontrar o cara chamado Barry Jenkins, que tinha escrito Moonlight sob a luz no ar e teve várias reuniões tentando vender essa história pra diferentes produtoras. Mas todas elas tentavam mudar alguma coisa no longa. O diretor lembra que a A24 deu toda a liberdade pro trabalho dele. Abre aspas aqui pro Barry. A A24 foi o único lugar que me falou. Faz esse filme do seu jeito. Ah, e a gente acha que você precisa de um orçamento maior do que você tá pedindo. Vai lá, faz o seu melhor trabalho que você vai conseguir. Bom, o resultado foi... Ai, ai. Eu era o produtor. Esse aqui. Clearly, even in my dreams, this could not be true. But to hell with dreams, I'm done with it, cause this is true. Oh my goodness. Um grande pilar da A24 como produtora, segundo o Katz, era focar nos filmes e nos cineastas. E não nos produtores. O que é interessante, né? Porque a gente que acompanha filme de herói aqui o tempo todo sabe que quando o executivo tenta dar palpite, o resultado acaba saindo, sei lá, um... Quarteto Fantástico. E não tô falando só de 2014, né? Qualquer um. Esquadrão Suicida. Homem-Aranha 3. Ah, meu amigo. Assim... Produtor mete pitaco em todos os filmes. Nos que dão bom, nos que dão ruim. Sabe? Né, seu Aviarad? Mas voltando a... Porra, Homem-Aranha 3. É bom. O Homem-Aranha 3 é bom. Falar de liberdade criativa aqui, foi ao lado dos Daniels que eles lançaram o maior hit da história da produtora até agora. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, fez mais de 110 milhões de dólares nas bilheterias. Considerando que o orçamento dos filmes da A24 são minúsculos, só com sucesso ao ano... Pula. 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 Jóias Brutas e até ajudaram a lançar a carreira da Greta Gerwig como diretora solo quando ela fez o Lady Bird. E agora ela tá aí, quebrando o recorde de bilheteria com Barbie. Mas errar é humano e até a A24 também erra. Tem uma ou outra bomba ali no catálogo deles. A diferença é que eles sabem esconder muito bem. Lembra do acordo que eu falei que eles têm com a DirecTV? Eles podem correr esse risco e apostar em tanto filme maluco justamente porque eles têm esse recurso pra não saírem totalmente no prejuízo. Tá ruim? Não ficou muito bom? Joga lá na DirecTV, esconde e ninguém nem vai lembrar da gente. É com essa soma de malandragem, marketing, bom gosto e muita coragem de investir nos filmes que ninguém queria investir que a A24 achou o caminho da sua autoestrada para o sucesso. Gostou do link que eu fiz aqui? Eu aposto que pelo menos um, dois ou 24 dos seus filmes preferidos dos últimos anos são da A24, não é? Então, conta pra mim aí embaixo nos comentários quais são os seus favoritos. Vai, tô esperando. O Terror Fale Comigo estreou lá fora com 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, então sabe como é, tá todo mundo falando só sobre ele, tão falando muito bem. Peraí, isso aqui é uma peça de publicidade. Não tem publi aqui em lugar nenhum? Vamos ter, gente, assim, de verdade. Eu não... É... Eu não consegui nem organizar muito bem meu pensamento nesse vídeo. Não consegui, de verdade. Porque eu, assim, porque eu não esperava. A gente já fez um vídeo que eu reagia ao gaveta falando sobre a A24. Então, se você quer que eu fale, que eu me veja falando um pouquinho melhor sobre o assunto, vai lá no vídeo que eu reagia ao gaveta. Porque nesse vídeo aqui... Nesse vídeo aqui eu não consegui. Não consegui. Organizar bem as paradas. Porque não deu. Desculpa, porque, assim, eu não esperava, de verdade. Curtiram o vídeo?